O tema da nossa mensagem nesta manhã é solução sábia para um grave problema. Solução sábia para um grave problema. Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, versículo 1 ao versículo de número 7. Nós acolhemos com muito carinho aqueles irmãos que estão entre nós nesta manhã, amigos, irmãos queridos, que comparecem a este lugar nesta manhã para adorar o nosso Redentor. Está escrito na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 a 7, assim, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade dos discípulos. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé, diz a palavra de Deus. Feche os teus olhos mais uma vez e busquemos a face de Deus em oração. Bendito Deus, receba em Cristo Jesus a nossa gratidão, nosso louvor nesta manhã. Pela bênção deste momento, pela bênção da renovação das tuas misericórdias sobre a nossa vida. Pela bênção, ó Deus, graciosa da presença do Senhor aqui entre nós. Neste momento em que nós podemos erguer a nossa voz com alegria e cantar louvores ao teu nome. Mas também, sobretudo, neste momento em que nós temos a oportunidade de ouvirmos a tua voz. Pela leitura e pela exposição da tua palavra. Ó Deus, livra o teu povo, livra-nos, ó Deus, de dispersão. Mantenha, ó Deus, a nossa mente cativa ao Senhorio de Jesus. Livra-nos, ó Deus, de pecarmos contra ti por conta da falta de atenção. É a tua palavra quem diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale ao teu povo nesta manhã, Deus. Deus, alcance a nossa mente, alcance o nosso coração, transforma-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Pai. Visite-nos, ó Deus, na pessoa bendita do teu Santo Espírito. Impele essa igreja, Senhor, para que ela cumpra a sua missão em sua geração, nos nossos dias. Esses dias que o Senhor Deus nos deu e tem nos dado de presente para viver para a tua própria glória. Oramos, no nome santo daquele que venceu a morte, foi assunto aos céus. Está assentado à direita do Senhor nosso Deus, de onde virá para buscar a igreja. Em o nome santo do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Solução sábia para um problema grave. É o tema da nossa mensagem. Nós temos procurado demonstrar, neste livro de Atos dos Apóstolos, que desde que a igreja foi revestida com o Espírito Santo de Deus, quando então Deus cumpriu a sua promessa, por ocasião do petecostes, que os apóstolos, irmãos, não se ocuparam de outra coisa senão de pregar o Evangelho. Aliás, no mesmo dia em que eles foram revestidos, quando então aquele acontecimento chamou a atenção da população que estava naquela cidade, Pedro viu naquela oportunidade, ou naquela ocasião, uma oportunidade de pregar o Evangelho e pregou com veemência, com ousadia, na força do Espírito Santo de Deus. E como resultado daquela pregação, quase 3 mil pessoas se converteram e foram batizadas. Se converteram e foram batizadas. Depois nós percebemos que, em Atos dos Apóstolos, Lucas registra que após a cura de um coxo que era colocado à entrada da porta chamada Formosa, mais uma vez os apóstolos veem naquela oportunidade, daquela cura, daquele efeito extraordinário, uma oportunidade não para difundir o milagre, mas uma oportunidade para pregar o Evangelho. E assim eles fizeram, pregaram o Evangelho com força, com graça, e mais uma vez Deus graciosamente alcançou 2 mil pessoas, e então há uma estatística apresentada por Lucas, que agora a igreja pula de quase 3 mil para 5 mil pessoas. A partir disso, Lucas registra que o crescimento da igreja, como resultado da pregação, ele continua acontecendo, e ele intercala o verbo crescer e o verbo se multiplicar para falar do crescimento da igreja, apresentando assim a estatística, o avanço do reino de Deus por meio da pregação, e isso é resultado direto da pregação do Evangelho. E aqui, irmãos, nós precisamos compreender que não há crescimento de igreja sem pregação. Não são os métodos que fazem a igreja crescer muito, embora no uso da nossa criatividade, da nossa inteligência, se os métodos não colocam em xeque a essência do Evangelho é oportuno em cada momento, em cada geração, em cada contexto, usar métodos. Os métodos são importantes, mas eles não devem substituir nem prejudicar a essência do Evangelho. É a pregação do Evangelho genuína que promove a conversão das pessoas. Todavia, é importante nós notarmos que a dinâmica da igreja, que é a pregação dos apóstolos, ela vai fazer com que algumas reações surjam. E nós vamos perceber, neste livro, até este bloco em que nós lemos nesta manhã, que nós temos algumas coisas que ameaçam, que surgem para ameaçar essa dinâmica evangelística da igreja. Eu chamo a sua atenção para você entender como é que Lucas, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, faz esse registro mostrando essas ameaças. Por exemplo, duas dessas ameaças, que é da mesma natureza, tem a ver com a perseguição, com a oposição, que é encontrada por parte da liderança religiosa judaica. No capítulo 3, portanto, quando você vê Pedro pregando o Evangelho, quando nós chegamos no capítulo 4, como nós demonstramos a semana passada, no domingo passado, que eles foram presos. Está registrado isso no capítulo 4, versículo 1, e versículo 3, ou versículo 3, é versículo 3, isso mesmo. E você vai perceber que eles foram presos e encontraram essa oposição, não em virtude do milagre, mas em virtude da pregação, em virtude daquilo que eles anunciavam, em virtude daquilo que eles anunciavam. Mas esses homens, eles estão firmes, eles estão com o coração impelidos, eles estão com o coração convencidos pelo Deus que os havia alcançado e que estavam conduzindo a vida deles, que eles não podiam se furtar em pregar a palavra de Deus. Eles deviam pregar. E mesmo diante dessa oposição, eles se mantiveram firmes e não deixaram de pregar o Evangelho, mesmo sob uma ameaça ferrenha por parte daquela liderança. No capítulo 5, nós temos o registro também da perseguição, portanto, mostrando a mesma natureza dessa ameaça. E eu chamo a sua atenção para o versículo de número 17 e 18, e mais uma vez, a ameaça externa, essas duas ameaças são externas, embora da mesma natureza, tem a ver com a pregação do Evangelho. O versículo de número 17 diz assim, levantaram-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Dentro desse momento, ou nesse segundo momento da prisão dos apóstolos, um milagre é realizado por Deus, eles saíram da prisão e eles não acataram, e eles não submeteram aquelas ameaças e eles continuam pregando o Evangelho. E quando você chega no versículo de número 25, está registrado que nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, e estão no templo fazendo o quê, irmãos? Ensinando o povo. Eles estão ensinando o povo. E quando você chega no versículo 28, essa liderança novamente alcança esses irmãos e confronta esses irmãos e dizem a eles, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo, presta atenção nisso, irmãos, contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Preste atenção que os líderes religiosos da seita dos saduceus dizem assim, vós enchestes Jerusalém da vossa doutrina. Eu sonho um dia, eu sonho que nos próximos anos a nossa geração, a igreja presbiteriana do Guará II e outros irmãos que estão servindo a Deus em outros arraiais, quer sejam presbiterianos, quer não, encham o Distrito Federal dessa doutrina que fala que Jesus morreu na cruz, mas que ele ressuscitou e, portanto, ele pode salvar, pode trazer alegria para aqueles que estão entristecidos sem saber o porquê. e nós sabemos o porquê eles estão assim. Ah, meus irmãos, eu desejo que essa igreja saia dessas quatro paredes e inunde as nossas regiões, as nossas cidades satélites dessa doutrina. Eu desejo que Deus alcance o seu coração, encha a sua vida com o Espírito Santo e arranque você desse comodismo que você tem estado e faça com que você em seus lábios haja unção, graça, ousadia e trepidez para inundar esse lugar dessa doutrina como esses apóstolos fizeram. Ah, precisamos fazer isso. E então, meus irmãos, nós vemos aqui essas duas ameaças externas que têm a ver com essa oposição em reação à pregação do Evangelho. É a pregação. É a pregação do Evangelho. Mas as duas outras ameaças que nós percebemos neste livro, uma está registrada no livro de Atos, no capítulo 5, que tem a ver com a hipocrisia, tem a ver com a mentira, tem a ver com esse fermento que pode levedar toda a massa quando um casal, então, querendo que os holofotes voltassem para eles porque eles viram uma ação de Barnabé quando ele, então, voluntariamente doou tudo aquilo que ele tinha a partir da venda da sua propriedade. Esse casal movido por aquilo que eles viram e tentando ter o reconhecimento da comunidade, tentaram ludibriar o Espírito Santo. Tentaram mentir para Deus porque mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus porque o Espírito Santo é Deus. E, então, o próprio Deus se encarrega porque essa questão que é de foro íntimo, só Deus tem poder para executar juízo. A liderança não tem. A liderança não vê o que se passa no coração dos homens. Nós não sabemos o que vai no seu coração, mas Deus sabe e de quando em quando Deus resolve agir de modo sem que ele precisa do agente. Ele mesmo age para matar alguns crentes que, às vezes, querem introduzir dentro da igreja a hipocrisia, a mentira, o engodo. E, então, Deus matou esse casal. Matou esse casal. Essa linguagem é uma linguagem dura, mas não dá para usar eufemismo aqui. É isso mesmo que Deus fez. Era uma ameaça à igreja. Deus precisava tratar a igreja. Deus trata de modo sério com essa questão, meus irmãos, porque isso é uma ameaça para o avanço da igreja, porque pecados escondidos na igreja podem atravancar, impedir a igreja de cumprir a sua missão. E Deus precisa expurgar o mal e fazer com que as pessoas temam o seu santo e glorioso nome. vai dizer a escritura no capítulo 5, versículo 11, que sobreveio sobre a igreja, sobre a comunidade, grande temor e toda a igreja e todos quantos ali ouviram a notícia daquele acontecimento. Quando nós chegamos no final deste capítulo, do capítulo de número 5, você vai perceber que uma vez que Deus trata aquele problema interno e Deus encoraja os apóstolos diante da ameaça externa, você vai perceber que o versículo 42 diz assim, e todos os dias no tempo de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então preste atenção nisso, como é importante esse aspecto da pregação, do ensino da igreja, daqueles que são levantados para assim realizar essa missão. quando nós chegamos no capítulo de número 6, nós temos a segunda ameaça interna e é aqui que nós vamos nos concentrar em que exigiu, demandou dos apóstolos uma atitude, uma ação sábia com discernimento em que eles não podiam tratar com descaso o que estava acontecendo, a crítica que estava ali, os rumores, as vozes dos helenistas, mas os apóstolos também tinham que discernir porque esse problema interno era uma verdadeira ameaça à pregação do evangelho. E, portanto, John Stott diz que aqui nós temos aquilo que nós podemos chamar de distração. Distração. Os apóstolos poderiam ser envolvidos dentro desse contexto em que eles poderiam voltar, dar uma atenção exacerbada à questão das besas e com isso eles deixariam de exercer aquilo para o que eles foram chamados que era pregar o evangelho. Mas louvado seja Deus porque quando o Espírito Santo está no comando, Deus dá a liderança de discernimento espiritual para compreender o que está acontecendo, para tomar decisões que sejam decisões sábias. E aqui, então, nós vamos olhar três coisas nesse texto, nesse capítulo 6, versículo 1 a 7. A primeira coisa é o problema diagnosticado, a segunda coisa é a solução encontrada e a terceira o resultado colhido. Então, eu chamo a sua atenção para o diagnóstico e o problema diagnosticado. Diz aí o texto, ora, naqueles dias, veja só esse fluxo, a igreja está crescendo, a pregação está sendo realizada, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração, murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. É importante nós observarmos como que Lucas, dentro do seu registro, na forma peculiar dele de registrar esses acontecimentos ali que estão acontecendo diante ou debaixo da égide, da direção do governo do Espírito Santo, mostrar que o crescimento da igreja, que é resultado direto da pregação do evangelho, uma vez que a igreja cresce, algumas complexidades também vêm atrelado, porque à medida que pessoas são alcançadas, as pessoas vêm com as suas complexidades, com o seu modo de enxergar, com a leitura que elas fazem da vida e das pessoas com as quais elas convivem, e isso pode desaguar, pode desaguar, não é incomum que à medida em que a igreja cresça, pode desaguar e trazer alguns tipos de problemas que podem propiciar oportunidades para a liderança, para a igreja local, para ela se ajustar, para ela se alinhar naquilo que ela precisa fazer, mas pode também ser ameaça ou trazer ameaças a duas coisas que eu gostaria de partilhar com vocês aqui nessa manhã. Uma é que pode ameaçar a unidade da igreja e pode ameaçar a pregação do evangelho se houver uma distração. Você vai perceber de imediato que o registro de Lucas vai dizer que o problema aqui é o problema da murmuração. Meus irmãos, não tem nada ou, dentre outras coisas que podem afetar a unidade da igreja, uma delas chama-se murmuração, críticas, comentários que surgem no seio da comunidade, às vezes nos bastidores, às vezes na rádia dos corredores da igreja, da vivência comunitária, e que pode, por meio da língua ou da linguagem que é empregada, afetar a harmonia da igreja, a vivência comunitária, o modo como a igreja se relaciona por conta de determinadas críticas que são nocivas e que prejudicam o bom andamento da igreja, que pode afetar de modo drástico a comunhão do povo de Deus. Aqui nós vamos perceber, portanto, que esse problema, o problema da murmuração em que há essa queixa, conspira contra a unidade da igreja e ao mesmo tempo ameaça a pregação do evangelho que poderia levar os apóstolos a uma distração, a uma atenção exacerbada em que eles não podiam atrelar ou manter sobre os seus ombros o cuidado com as mesas, na distribuição diária acerca disso. Você vai perceber, nesse contexto, que, embora essa murmuração que é feita conforme nós temos no texto, ela, de certo modo, ela é uma murmuração que atinge de modo indireto os apóstolos. É uma crítica que eles estão fazendo, é uma queixa que eles apresentam, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, mas você deve se lembrar que quem está no comando da liderança são os apóstolos que são judeus, entre aspas, de puro sangue, que nasceram e cresceram na Palestina e estava sobre os ombros dos apóstolos até aquele momento a administração dos recursos. Então, a murmuração indiretamente é endereçada aos apóstolos. E por que nós podemos dizer isso? Porque você pode olhar no capítulo de número 4, no versículo de número 34, que os recursos, que as doações que eram feitas de modo voluntário, que era expressão da generosidade dos cristãos, eram trazidos e depositados aos pés dos apóstolos. Diz aí o texto, pois nenhum necessitado havia entre eles porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 36 e 37 diz assim, José a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mesmo diante da mentira que Ananias e Safira fabricaram, planejaram, quando você lê o versículo 2 do capítulo 5, diz assim, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, quando esses judeus, quando esses cristãos helenistas fazem a crítica, a crítica, de certo modo, é interessada aos apóstolos. Por quê? Porque eles é que até esse momento haviam, ou tinham a responsabilidade de fazer a distribuição desses recursos para aqueles que tinham necessidade. e aqui, portanto, essa igreja que é formada ou que está sendo formada com essa junção de cristãos judeus e de cristãos helenistas fazem essa crítica, fazem uma observação. As nossas mulheres, as nossas viúvas estão sendo negligenciadas, estão sendo tratadas com descaso, isso não é bom e eles criticam, portanto, fazem uma crítica e a crítica não é velada, a crítica ela ganha esse volume de vozes que alcançam os ouvidos dos apóstolos. A igreja, portanto, está sendo ameaçada na sua unidade, está sendo ameaçada. Você deve tomar muito cuidado com as coisas que você fala na igreja, você deve acautelar-se, você deve manter guardado dentro da sua boca esse pedacinho de carne que pode fazer muitos males. quando você tiver alguma coisa para falar que você entende que é viável, que é salutar, procure a liderança da igreja. O caminho mais saudável é esse, porque quando você faz no meio da comunidade, você desestabiliza a relação da igreja, você pode desencadear o espírito de maledicência, que é pecado tanto quanto outros pecados que às vezes nós condenamos, mas aqueles que alguns nós resolvemos tratar de modo mais abrando. Nós não podemos fazer isso, isso é uma ameaça, isso é um perigo, e os apóstolos precisavam tratar desse assunto com muita sabedoria, com muita maestria, e Deus deu graça a eles para que eles pudessem fazer a leitura. Esses cristãos, portanto, que enfrentam essa situação, muito provavelmente nesse registro de Lucas, quando ele faz o registro de judeus hebreus e de judeus helenistas cristãos, esses dois tipos de cristão, muito provavelmente esses helenistas foram alcançados lá no início da primeira pregação de Pedro, quando eles então vieram para a festa e eles escutaram aquela mensagem e eles se converteram e provavelmente se estabeleceram, ficaram em Jerusalém. Mas os judeus que nasceram na Palestina, que falava o aramaico, eles tinham uma reação contra esses judeus que nasceram fora, considerados judeus da diáspora, não apenas por conta da fala deles que tinha a ver com o grego, mas porque quando eles vinham dessas regiões fora da Palestina, eles traziam consigo a sua bagagem cultural, da vivência, do estilo de vida que eles haviam adotado lá fora. E para esse judeu da Palestina, portanto, era inadmissível e eles tinham uma reação, portanto, a essas pessoas. E isso posto, então, são elementos que vão sendo agregados e que, naquele primeiro momento, os cristãos não sabem lidar com essas diferenças. Com essas diferenças. Seria como se nós, dentro de um contexto social, numa outra dimensão, em que envolve um status, talvez, intelectual, talvez, econômico, e nós tivéssemos uma relação com cristãos que vivessem nos guetos, em lugares que nós chamamos e denominamos de favelas, que são irmãos nossos. Mas por que eles não têm o mesmo cabedal intelectual e de recursos como alguns de nós temos? Há uma reação, às vezes, até inconsciente, de rejeitar determinados irmãos, e isso mina a base da unidade. Por quê? Porque é um tipo de anomalia, meus irmãos. Porque a base da unidade da igreja é construída na relação do pai com o filho, do filho com o pai. Está registrado em João 17. É essa união que o pai tem com o filho que estabelece o fundamento da unidade da igreja. Todas as vezes que você milita numa frente que atrapalha isso, você agride indiretamente ou diretamente a unidade que existe entre o pai e o filho por conta do seu pecado, por conta do nosso pecado. Esses cristãos, portanto, tratam essa situação, fazem essas críticas e isso os apóstolos precisam parar para tratar isso. Porque conspira contra a unidade, mas pode promover uma interrupção na pregação do evangelho. Pode ter um desvio de foco da primazia daquilo para o que os apóstolos estavam imbuídos em realizar, pregar o evangelho, difundir, proclamar a mensagem que falava e versava que o Senhor Jesus morreu na cruz, mas que ele ressuscitou dentre os mortos. Logo, o problema precisa ser tratado. O problema não pode ser ignorado, é preciso a sabedoria, é preciso discernimento, é preciso que os apóstolos empreendam com sabedoria uma argumentação para encontrar uma solução, e eu chamo a sua atenção, portanto, para o segundo ponto, a solução encontrada. Os apóstolos olham para esse cenário e diz o texto que eles convocam, diz aí o texto, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade dos discípulos e o versículo seis diz que esses homens foram apresentados aos apóstolos e eles oraram e impuseram as mãos sobre eles para que eles fossem credenciados de modo público a realizar este serviço. Meus irmãos, uma das atitudes que requer da liderança quando surge algum determinado problema da comunidade é que a liderança não pode fazer de conta que o problema não existe. A liderança não pode fechar os olhos nem tapar os ouvidos para as vozes que estão ali, ainda que não seja legítimo, ainda que aquilo possa trazer um mal-estar. mas a liderança precisa agir imediatamente, dar uma atenção necessária e encontrar da parte de Deus conforme Deus já falou, conforme Deus já ensinou para dar um direcionamento para a igreja. E os apóstolos portanto assim fizeram. Eles buscaram a solução, eles têm o Espírito de Deus e movidos por esta ação do Espírito de Deus e com a sabedoria peculiar que Deus os havia dotado, eles convocam a comunidade, a comunidade dos discípulos e eles argumentam nesse primeiro momento depois de convocar a comunidade que eles não podem desviar o foco. Eles apresentam uma razão em que leva a comunidade a pensar e a raciocinar a importância daquilo que é feito e que precisa ser feito que diz respeito à pregação do Evangelho. Quando diz aí não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa ou as mesas. Não é prudente. Mas nós vamos encontrar uma solução e a proposta portanto apresentada e aqui nós vemos dentro dessa sabedoria o segundo momento em que os apóstolos orientam a comunidade. Irmãos, escolhei dentre vós sete homens para que realizem esse serviço. Mas não pode ser quaisquer homens. Não pode ser quaisquer homens. Tem que ser homens que tem quesitos estabelecidos imutáveis que estes homens precisam ter na presença ou na vida deles. Essas verdades precisam ser constatadas na vida destes homens e eles apresentam o que é viável para que isso aconteça porque eles não podem se furtar da pregação do evangelho. Esses homens precisam ter de ser os apóstolos. Boa reputação. Precisam ser homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Eu colocaria mais uma coisa que está aqui também no texto que estes homens precisam pertencer à igreja. Muito embora você fale é uma redundância pastor, mas é porque os apóstolos falam escolhei dentre vós gente que está no meio de vocês, gente que vivencia a vida comunitária. Irmãos, é um erro gravíssimo quando homens são escolhidos que não vivenciam a vida comunitária da igreja. Homens que aparecem no meio da comunidade esporadicamente não podem liderar o povo de Deus. Não podem realizar determinado serviço na casa de Deus porque não são exemplos, porque não evidenciam, não comprovam por meio da vida e da presença ali na lide com o povo de Deus que eles estão ali, que eles amam estar ali, que eles estão aptos para realizar. É preciso ser gente do meio do povo de Deus que está ali o tempo todo. Mas esses homens tinham que ter boa reputação de dentro e por que não dizer de fora também. Mas deviam ser homens também encharcados da plenitude do Espírito Santo de Deus. E aqui, meus irmãos, com quanto não dá para fazer uma medição de 1 a 10 quem está mais cheio ou quem está cheio do Espírito Santo, mas se os apóstolos disseram que esses homens tinham que ser cheios do Espírito Santo, me leva a crer que é possível olhar para determinados homens e ver a partir do estilo de vida que eles levam, não com base no imoralismo, mas o modo como eles lidam com determinadas coisas, se eles são mansos, se eles têm o domínio próprio, se eles lidam com situações complexas, se eles têm o Espírito Santo que conduz a vida deles ou não. homens carnais, homens que são viz, homens que são duros com as palavras, muito provavelmente não estão cheios do Espírito Santo de Deus, estão vazios, estão cheios de si mesmos, mas eles deviam, esses irmãos precisavam atentar para essas qualificações, deviam ser homens também cheios de sabedoria e me parece, dá a me entender que a sabedoria aqui, porque talvez uma pessoa pode perguntar, mas pastor, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não é uma pessoa sábia? Sim, mas é um tipo de sabedoria que demonstra e que demonstra que evidencia tomadas de decisões que são práticas. Estes homens, portanto, eles iriam lidar com duas coisas que são vitais, irmãos, eles iriam lidar com gente, para lidar com gente tem que ser gente cheia do Espírito Santo de Deus, tem que ser gente que tenha boa reputação, tem que ser gente que tenha boa sabedoria, gente que às vezes fica na marginalidade ou são marginalizados dentro da igreja, tem que ter homens que tem esse quilate, essas qualificações, mas esses homens também iriam lidar com dinheiro. Dinheiro pode gerar sensação de poder e dinheiro às vezes é sedutor para algumas pessoas. Pode ser um grande embaraço para algumas pessoas. Para Judas foi uma desgraça porque Judas era ladrão, era feito, era materialista. Então, esse tipo de gente, como esses homens aqui iriam tratar dessas questões, precisavam ter esses requisitos e que os apóstolos entendem que isso é inegociável. Eu, particularmente, não entendo que esses irmãos aqui são diáconos. muito embora esses princípios fornecem embasamento para mais tarde aquilo que do diácono do ponto de vista do ofício. Aqui está tratando de serviço. A palavra aqui é diaconia, do verbo a diaconia que traz essa ideia do serviço. É por isso que, mais de uma vez, os apóstolos empregam este verbo neste texto. Mas estes homens que vão realizar esse serviço não podem deixar de ter essas qualificações. Parece-me que na mente dos apóstolos eles têm princípios que eles já conheciam daqueles, por exemplo, que Getro orientou o seu genro Moisés dentro de um contexto em que ele está carregando o povo sozinho e que ele precisa compartilhar a liderança em que, então, Getro oferece para Moisés olha Moisés você tem que escolher homens que não sejam avarentos homens que sejam tementes a Deus esses princípios estão presentes na vida dos apóstolos e eles trazem isso à baila à tona e fala escolher esses sete homens que hão de prestar esse serviço que hão de servir as mesas e aqui meus irmãos a palavra diaconia aqui é a mesma que aplica para servir as mesas e serviço ou ministério da palavra e da oração o que os apóstolos estão dizendo é o seguinte nós já realizamos um serviço a nossa diaconia o nosso serviço é orar e pregar e agora nós estamos dando a oportunidade à igreja para que escolham sete homens que também exercitem o serviço o serviço das mesas que cuidem dessas pessoas que estão passando por necessidade os apóstolos então entenderam e encontraram a solução e compreenderam pela graça de Deus que eles não poderiam entrar naquela armadilha da distração eles precisavam escolher pessoas para que realizassem o serviço ali e isso agradou o parecer da comunidade e assim eles procederam e assim eles ordenaram aqueles homens publicamente como que demonstrando que a partir de então aqueles homens estavam credenciados de modo público a fazer aquilo que até então os apóstolos vinham realizando e o resultado colhido disso uma vez que a decisão que a solução é encontrada de modo sábio e criterioso então os resultados ou o resultado é colhido porque diz aí o texto no versículo 7 crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé aqueles homens pela graça de Deus discerniram e encontraram a solução para aquele grande problema que ameaçava a igreja de Deus e os apóstolos portanto agora eles têm liberdade eles têm condição de modo mais integral se dedicarem a palavra de Deus e quando você lê portanto que o texto diz crescia a palavra de Deus é crescer no sentido de proclamação daquilo que eles já vinham fazendo digamos assim aquela semeadura do evangelho isso agora se avoluma cada vez mais porque os apóstolos não têm que se preocupar com a questão das mesas porque tem homens devidamente habilitados e qualificados para cuidar daquelas questões e eles então se concentram na oração e na pregação do evangelho meus irmãos se os ministros do evangelho se a igreja não entender se a liderança não entender que aqueles que lidam com o púlpito precisam se dedicar a oração e a palavra e ficar mais voltado para as questões genéricas que envolvem uma estrutura eclesiástica nós nos perderemos e mudaremos o verdadeiro foco para o qual nós fomos chamados por isso que é importante na atual geração nós fazermos leituras de outros serviços que precisam e que podem ser realizados por outros homens por outras mulheres dentro da igreja por exemplo já pensaram se o pastor tivesse que pensar na questão da sonoplastia de quem vai operar de quem vai executar como seria a nossa vida para chegar no momento de culto para lidar com essas questões na comunicação do evangelho mas Deus bondosamente vai levantando homens mulheres que se dedicam que cuidam dessa área e tantos outros serviços da diaconia que podem realizar não propriamente do ofício do diácono mas que você pode realizar que a sua família pode fazer para dar condição àqueles que exercem a docência de se dedicarem na oração e é interessante que os apóstolos colocam antes da pregação a oração porque uma pregação sem oração é uma pregação desprovida de poder é preciso ter tempo para se dedicar na presença de Deus para buscar o poder de Deus a unção de Deus para pegar o evangelho com força e poder do alto mas tantas vezes o volume de coisa que surge que a gente tem que dar atenção aqui e ali e acular nos atrofia e o que é pior às vezes a igreja quer que a gente realiza tudo há uma cobrança exacerbada indevida impedindo os ministros de Deus que se dediquem à oração e à pregação do evangelho você precisa entender qual tipo de serviço que você pode fazer na igreja e autorizado pelo conselho fazer colaborar cooperar dentro da linguagem que Paulo utiliza nas suas cartas porque quando isso acontece mais pregação nós temos mais pregação nós temos mais semeadura a palavra de Deus cresce e em consequência do volume de pregação pela graça de Deus vem o resultado da multiplicação dos discípulos dos discípulos deixa eu te dizer uma coisa é a primeira vez que Lucas em atos registra a palavra discípulo e eu queria dar uma palavra para você aqui nessa nessa manhã para você membro da igreja você não pode ser apenas um membro que tem o nome no hall de membro dessa igreja não a gente lida com isso a gente tenta organizar isso para essas ocasiões como hoje na assembleia mas você precisa ser discípulo se você é uma pessoa que chegou para a igreja mas não tem o reflexo da imagem de Cristo da conduta de Cristo do espírito de Cristo do sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo provavelmente você tem o nome arrolado no hall de membros da igreja mas você não é discípulo nós queremos e precisamos de que a pregação forme discípulos discípulos de Cristo gente que está ali que não é perfeita mas que é discípulo de Cristo que de alguma forma na alguma medida vai evidenciando o reflexo da natureza e do caráter do amado salvador Jesus Cristo gente que aprende o evangelho não apenas para acumular informação mas para viver de acordo com o evangelho de Jesus discípulo vive como Jesus discípulo é um reflexo de quem é Jesus na cidade onde elas estão meus irmãos é interessante que Lucas registra quatro vezes essa palavra aqui quatro vezes três vezes de modo explícito e um modo implícito discípulos não é que o rol de membro da igreja de Jerusalém estava se avolumando estava se avolumando de discípulos gente gente que se parecia com Cristo gente que aprendia o evangelho e passava a viver a partir do ensino do evangelho você é discípulo? você é discípulo? ou você é apenas membro dessa igreja? é preciso ser discípulo o evangelho forma discípulo o evangelho transforma as pessoas para que elas sejam parecidas com o senhor Jesus muitos sacerdotes obedeciam a fé em razão da pregação o resultado colhido por conta da decisão sábia que foi tomada e eu caminho para finalizar dizendo o seguinte o problema era grave irmãos era grave porque ameaçava a unidade da igreja o problema era grave porque não só apenas ameaçava a unidade da igreja mas também porque poderia levar os apóstolos a uma distração a uma negligência na pregação deixa eu te dizer uma coisa preste atenção nisso se em algum momento se em algum momento se você pensar sobre o que você pensa ser ou o que você pensa ter for um embaraço para a unidade da igreja é preciso você parar se em algum momento aquilo que você tem tido seja de recursos seja de conhecimento ou de quaisquer natureza se isso constituir um elemento para atrapalhar a unidade a vivência da igreja se isso atrapalha você de conversar com a dona maria se isso impede você de conversar com o seu joão com o seu joaquim se isso faz com que você tenha um grupo seletivo na igreja eu quero te desafiar em nome de jesus hoje isso atrapalha a unidade da igreja o seu conhecimento que você tem não pode constituir um elemento em que faz com que o outro fique distante de você você precisa se relacionar harmoniosamente em comunhão com todos os membros da igreja com os idosos com as crianças com os moços com as moças nós precisamos costurar melhor a nossa relação comunitária o ideal na igreja é que o médico tenha disposição para engraxar o sapato do gari não podemos ter distanciamentos por conta do status que porventura pensamos ter e que nos coloca numa condição melhor do que outros porque isso pode constituir meus irmãos num preconceito e preconceito pode gerar uma discriminação e discriminação destrói você precisa descer do seu pedestal você precisa se humilhar e ser parecido com o seu salvador a quem você professa crer mas meus irmãos louvado seja Deus porque estes homens encontraram uma solução sábia uma solução sábia que não ignoraram o problema tratar do problema e que não desprezaram a pregação do evangelho eles olham e eles percebem não ignoram cuidam daquele assunto mas também percebe que é uma armadilha distrair-se daquilo que eles para o que tinham sido chamados que é a pregação do evangelho agora eu preciso terminar definitivamente dizendo o seguinte que ninguém gosta de lidar com problemas eu não gosto de lidar com problemas muito embora impossível na lide pastoral não deparar-se com os problemas mas os problemas sabe o que eu percebo na minha própria experiência e a luz da bíblia os problemas eles são instrumentos que propiciam algumas oportunidades porque quando eu olho para esse texto você percebe que os apóstolos vêm acumulando funções e quando surge o problema eles têm a partir daquilo uma oportunidade para avaliar o ministério e o que é prioritário para eles e o que pode ser concedido a outros não que isso era demérito servir as mesas irmãos não era demérito essas coisas não se dissociam é possível a igreja se dedicar dentro da esfera da sua liderança na pregação do evangelho e outras atividades outros serviços serem realizados que são tão importantes mas o que não pode fazer é a gente acumular funções e deixar de fazer aquilo que é prioritário na vida de determinadas pessoas então o problema em si embora gere desconforto ele é uma oportunidade para a gente avaliar perceber quais os rumos que a gente precisa seguir nós temos uma tendência de às vezes dentro de uma constituição eclesiástica de uma instituição melhor dizendo com o passar dos anos a coisa foi funcionando daquele jeito e a gente às vezes fica bitolado de avaliar outras oportunidades e outras possibilidades de fazer o serviço isso imagino eu que isso ocorre em todas as instituições ditas eclesiásticas mas se tem um povo que é propenso a se apegar à estrutura este povo são os presbiterianos há como nós temos dificuldade de reavaliar determinadas dinâmicas no nosso meio para fazer outras coisas e às vezes pagamos um preço alto e um custo altíssimo por conta disso os apóstolos vêm em uma estrutura mas de repente o problema é um problema para eles pararem e falarem peraí vamos delegar isso vamos mudar essa dinâmica a funcionalidade disso não tem que ser do jeito que está sendo segundo a oportunidade leva-nos a avaliar e a diagnosticar dentro da comunidade pessoas que podem fazer com maestria muitos outros serviços louvado seja Deus louvado seja Deus porque aqui na igreja presbiteriana do Guará tem muitos irmãos talentosos muitas irmãs preciosas que estão sendo diagnosticadas identificadas e que estão fazendo trabalhos excelentes nos bastidores que às vezes não estão debaixo das luzes as pessoas não veem mas que são trabalhos que são executados em todas as esferas e há muito por se fazer há muito por se fazer e nós podemos fazer pela graça de Deus o problema meus irmãos estava ali não era só ruim oferecia também oportunidades mas eu termino citando uma frase de Daniel Coleman que ele disse o seguinte a atenção e isso requer da liderança a atenção funciona como um músculo pouco utilizada ela definha se bem utilizada ela melhora e se expande reverendo José Camargo Conselho da Igreja Presbiteriana do Guaradois nós precisamos realizar nosso ministério com atenção exercitar isso com discernimento porque quanto mais termos a atenção da dinâmica da igreja mais habilitados nós estaremos para cumprir a missão que Deus nos abençoe feche os teus olhos mais uma vez bendito amado Deus louvado engrandecido seja o teu santo nome te bendizemos por esta manhã e te pedimos ó Deus que a tua palavra que é viva que é eficaz possa ó Deus atuar na nossa mente e no nosso coração que esta igreja pai que é tua que é amada pelo senhor estes irmãos são teus essas irmãs são tuas pertencem ao senhor que o senhor possa usá-los e usá-las com graça com poder a fim de que cumpram a missão que o senhor Deus nos deu enquanto igreja aqui no Guaradois aqui no Distrito Federal no Brasil e no mundo senhor porque entre nós tu tens levantado também irmãos para te servir em outras pátrias em outras regiões e que jamais Deus deixemos de anunciar o evangelho esse evangelho que salva que muda que transforma o coração do pecador é a nossa oração é o nosso pleito em nome de Jesus o senhor amém amém